E aí galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves Eu sou a Julia Alves É quem tu falou, depois de 5 minutos Sejam bem-vindos a mais um videozão à noite mesmo Tem que pegar a cadeira pra me subir Posso começar o vídeo aqui? Vou pegar a cadeira pra ficar esperando Aqui no meu canal Apaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal Eu sou o Fernando Gonçalves Essa aqui é a minha prima, pra você que não conhece Ela participa muito aqui do canal A gente faz uns videos legais Nesse video aqui de hoje a gente vai fazer o que, Julia? Tente não dançar e não cantar E nem cantar Tá bom, vamos começar o video em 3, 2, 1 Deixa muito like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum video Pra primeira rodada e a única Mano, se vocês quiserem a parte 2 Clica no likezão e coloca nos comentários também Segue a gente no Instagram que a gente tá postando muita coisa por lá, né Julia? Yes F*** 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 E levo todas as bocas de chão Não tem partes pra nunca terem Toda a música tá fabulada Pois é, pois é só vai dar ela Jaga, 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 jaga Like when you walked out my life Feel like you and me Heartbreak anniversary Saí comigo, ele quer sair comigo O peixe alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo O peixe na cintura e o cabelinho colorido Faça como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Rebola, repito, compro na minha Tô me preparando Toda me acitando Hoje eu tô gostando Não vem rebolando Peraí, peraí Muda o ritmo aí, pau Taca, taca, taca Toda me acitando Hoje eu tô gostando Não vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando Você vem tapando Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite, quer Toma banho de leite Leite, quer Toma banho de leite Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A xereca De trás a maquininha Que hoje eu pago A xereca Para, 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 para tudo Apaga luz Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Que é isso, amor É que eu escolhi Que não sou O que eu escolhi O que eu escolhi Maria começou Só na parede E até o próximo vídeo Vídeo Tchau 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 Tchau